É aqui que os passageiros que chegam de outras cidades têm a primeira impressão sobre Rolândia. Infelizmente, a primeira impressão não tem sido boa. Suja, sem manutenção e rodeada por moradores de rua, a rodoviária virou ponto para a venda e consumo de drogas. Em poucos minutos, próximo ao local, a movimentação é grande. Quem precisa guardar o ônibus fica no meio disso tudo. Um local público no centro da cidade que foi esquecido pelo poder público. Já na entrada, a cobertura que dá acesso à rodoviária estava sendo levada pelo vento. Nos corredores, cobertas e malas dos moradores de rua. Lixo e pichações também estão por toda parte. Rodoviária é um local de espera dos passageiros e aqui nem mesmo assentos estão disponíveis. Parte do forro da rodoviária está caindo e colocando os passageiros em risco. As grades amarelas que bloqueiam a passagem e dão segurança foram parcialmente arrancadas. Na opinião dos passageiros, a rodoviária de Rolândia precisa de muita manutenção. Acho que tem que melhorar, né? Os negócios todos caindo. O que precisava melhorar? Melhorar o teto e tudo. Acho que está precisando de uma boa reforma aqui. Eu queria que estivesse mais circular, na verdade. Porque daí os horários é bem demorado, né? Então eu preferia que estivesse mais ônibus. Segurança, né? É uma coisa que não tem. Você pega ônibus à noite aqui? Como é que é? Não, pega para Londrina. Aí você está ali no ponto, o pessoal te aborda, pedindo dinheiro, pedindo alguma coisa. E não tem alguém para ficar vigilando, cuidar para isso. Não acontece, é que é perigoso, né? Você fica desconfortável com esses moradores de rua te abordando toda hora? Toda hora, é desconfortável. Fica inseguro? Fica inseguro, dá um pouco de medo. Mais segurança também, né? É, porque as que pegam circular, assim, o ônibus de noite também é perigoso, né? Mas eu só pego de dia, o ônibus só de dia, de noite também. Mas precisava de mais segurança, então? Precisava de mais segurança, né? Menos que já pega ônibus de noite, né? Já é mais perigoso. Ah, tem que melhorar tudo aqui. Não tem condição de você trazer uma família para ficar aqui, não. Para esperar ônibus aqui, não. Não é situação dessa daí. Já usou o banheiro aqui, o que que achou? Ah, que eu não usei ainda não, nem quero usar, né? Então, se passa, não. Precisa de muita melhora? Precisa. Tá faltando um pouquinho mais de cuidado ali na cidade, na rodoviária, né? Dá mais uma atenção, porque essas coisas aí batendo, é perigoso. Dá um vento, acaba voando, machucando ainda o pessoal, né? Você acha que para quem vem, né? Um passageiro que vem de outras cidades e passa aqui por Rolândia e vê essa rodoviária, o que que você acha que ele tem? Ah, vai... Primeira coisa que vai ver é que a cidade não está sendo bem cuidado, né? É bastante coisa aí que estão deixando a desejar de mexer, né? Tem que manter mais organizado, né? Precisava melhorar, então? Precisa melhorar um pouquinho mais o cuidado com a cidade, né? Além da parte estrutural da rodoviária, o que os passageiros mais pedem é a segurança. Na rodoviária de Rolândia, um bebê já foi abandonado e o local foi cena de crimes, o mais recente nesse final de semana. O morador de rua morreu no local após ser esfaqueado.